Não peita, valeu, BL original, primeiro e único Se quiser tocar toque, se tu quiser tocar escuro Ele pensado, eu sou mais um, caralho, filha da puta Eu vi passar, o BL, o NPC tá de H Pente alongar, deruneta pra adaptar Me deu um lança, sabe como conquistar E a gente baforou Bafá, 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 baforando Bafá, bafá, e a minha bunda chacoalhando Bafá, 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 baforando Bafá, bafá, e a minha bunda chacoalhando Bafá, 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 baforando Bafá, bafá, e a minha bunda chavalhando Bafá, 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 baforando Bafá, bafá, e a minha bunda chavalhando Me amarrei no bandidão, sabe como impressionar Fazer na onda é muito bom, vou sentar e baforar Me amarrei no bandidão, sabe como impressionar Fazer na onda é muito bom Vou sentar e baforar Bafá, 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 baforando Bafá, bafá, e a minha bunda chavalhando Bafá, 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 baforando Bafá, bafá, e a minha bunda chavalhando Bafá, 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 baforando Afora, afora e a minha bunda chavalhando Afora, 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 afora Afora, afora e a minha bunda chavalhando Não pita, valeu, velho, original Primeiro em um olho Se quiser tocar, se não quiser, tocar, cheiro É depressão, eu não sou mais um Galera, e é da culpa Passar, passar, passar Baforando, bafor, bafor E a minha bunda chacoalhando Bafor, passar, bafor Baforando, bafor E a minha bunda chacoalhando Bafor, bafor Bafor, bafor Baforando, bafor Bafor, bafor E a minha bunda chacoalhando Me amarrei no bandidão Sabe como impressionar Fazer na onda é muito bom Vou sentar e bafor Me amarrei no bandidão Sabe como impressionar Fazer na onda é muito bom Vou sentar e bafor Bafor, bafor Bafor, bafor Baforando, bafor Bafor, bafor E a minha bunda chacoalhando Bafor, bafor Bafor, bafor Bafor, bafor Bafor, bafor Bafor Bafor, bafor E a minha bunda chacoalhando Não pita, valeu Velho original Primeiro em olho Vibros Bafor 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 slow 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 Tchau, tchau.